Atenção para essa notícia, eu quero agora a sua atenção. O ex-governador João Alves Filho sofreu um mau súbito na última noite e precisou ser internado em estado grave na unidade de terapia intensiva de um hospital lá em Brasília. Segundo informações de familiares do ex-governador, João Alves teve uma piora no quadro no fim da manhã. De hoje, ele permanece internado, está inconsciente. Hoje, neste ano, já é a segunda vez que o ex-governador é internado na UTI. No mês de maio, após sofrer uma queda no banheiro e levar um corte na cabeça, ele necessitou ficar internado devido à perda de sangue e na oportunidade foi também diagnosticado. Você já sabe, tem acompanhado o caso do ex-governador, ele foi diagnosticado com mal de Alzheimer já há algum tempo. Então, a gente está atualizando a informação para você, ele continua internado na UTI, lá no hospital de Brasília. Passou mal, teve um mau súbito ontem à noite, está sendo acompanhado por médicos. E todas as informações você vai acompanhar aqui no Balanço Geral, todas as notícias com relação ao ex-governador.